Você joga CSGO e tem vontade de ter muitas skins? Então venha conhecer o Keydrop, o maior e melhor site de skins CSGO. Lá você pode abrir caixas com um valor muito mais baixo e garantir sua primeira faquinha no CS. Além disso, mensalmente eu sorteio facas e skins pra quem depositar com o cupom CSR e preencher o formulário da descrição. Então deposite agora mesmo com o cupom CSR e deixe seu inventário do CSGO muito mais completo. Eu falo sobre meus OneTaps. Eu falo sobre meus OneTaps. Nada meio. Nada meio. Rápido. Ah, tô rápido, tô rápido comendo liga. Muito rápido aqui. Rápido. Caverna tem. Caverna tem. Space. Não troca. Eu já morri, caiu o palácio. Barotei. Dá o palácio, tá? Caverna aí. Caverna. Pera aí. Vai contra o Smiles, velho. Bicho, ele acaba morrendo com esse cara, velho. Vai matar ele. Vamos lá. Olha o Smiles. Ai, não. Ele acaba de virar. Oh, garoto. Caralho. 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 Eu jogava lá com esse moleque. Com esse moleque aí, velho. Ele é de 14, mano. É o Leonardo Viz. Quem é aí? Oh, oh, oh. Manda um. Vai pedir. Banga. Paguei. Ninguém top mid. Ah, mais. Mais. Quebra palácio. Quebra palácio. Caverna voltou. Tá ali. Pode estar botando aí. Pode estar botando aí. Pode estar botando aí. São três, hein. São três. Não esqueço. Dois cavernas. Tá, vou dar clear meio pra vocês. Be clear. Bota a base, velho. Ó. Esbocou a janela. Tô pulando o bot. Esse aqui. Um... Nada caverna. Nada caverna. Em... V. 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 V... Minha esquina, minha esquina. Me smocou liga. Eu acho que eu tenho... Eu tenho visão. Passagem ainda é minha. Fique vivo. Tô fechadão aqui. Pode passar a smoke. Pode estar até cofre. É, deve estar... B, né? É um split. Mas eu acho que ele tá com eles, mano. Janela não, Luke. É impossível. Eu tô pulando aqui, se ele vem aqui pra ouvir eu falar É, mas ele pode ter ido ao mercado, tipo, chamou o rota... Não, 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 foi não Vai salvar Ele pode estar passando... Sim, é, tô fechado, tô fechado Relaxa, aqui dentro da BM é minha, mas... Só no click, galera É difícil, é difícil Guardou os jogos Ele matou os cara meio que nem esquina, eu... Ah, tá, entendi Mas é tipo assim, as vezes ele passou o tapete B no timing, tá ligado? Vamos lá, caverna Vamos lá, caverna Vamos lá, caverna Pode, tipo, bangar Nada meio Falou, falou, falou Molotovia default O que mais? Areia, areia Tá plantando? Varia plant Como que não pegam o primeiro, hein? Você também, mano Mata ele aí Quem assiste Boa, boa, boa Esse barato é roubado, né, mano? Deixa eu deixar depois que tem falta pra esse C4 Só travei o mesmo Troque pra caramba É Mais dois, mais dois, mais dois, mais dois Mais dois Mais dois Banguei meio, LG Matou o cego Tivilei Tivilei A cara do que faz essa roda Tá Meu deus, eu fiquei Tô turmino ainda Dropo aí, ó Ah Mano, quer matar o cara meio? Confia Vem cá Vem matar o cara meio aqui, ó Vou passar assim, ó Aí cês matam Como? Pronto, você vai passar, fazer de novo? Que isso? Que pose? Olha como a sua mão vai Pra sua coxa Pega C4, pega C4 Pega C4 Ah, e depois cê... Pega C4 aí Ó, ele vai tentar matar, hein? Não vai, não vai, sai o treco O time tá forte assim, tá nem precisando de mim Então é fila assim, melhor alguém cola Tá Tá Sai, sai Volta B, volta B Volta B, volta B Volta B, volta B Consegue sair da liga? Moscou, moscou Moscou, moscou Moscou, ajuda Janela, janela, janela Mano Onde, 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 onde É seu, mano Vai ganhar Ele ia voltar, mano Ele ia voltar, mano Ele ia voltar, mano Era? Era? Não, é Você achou que era também? Não Achei que era, veio um sangue na parede lá Por isso que eu fui criador Foi matar Primo Ficou olhando o radar ainda Bora, acabar? Vamos acabar? Bora Bora, dominar meio Bora, vou matar dois meio e três B Bora E quer uma Go, go, go Deixa onda C4, legal mano Mas não vai mudar muita coisa não Passa pulando É lá É lá É isso, Luke Rato, rato Pulou, pulou Pulou Toma, seu pato Toma, seu pato Toma, seu pato Fogo Fogo Não, era o Smalls, era não? Não Devolvi, devolvi, Luke Eu devolvi, eu dei duas ali É isso É isso Nice Caralho, caralho, meu A gente vê, guys Não, cara Fica no Cesar da frente CS Jogando a slide da cara CCR no game Tipo a caixa no jibre A skill do pai não conta no mercado livre E a GG Easy abraça Moleque sai no pinote Esses bonecos sem braço Na posição de bote MNR é bigode CCR até pigode Maluco é patente alta E nem precisa de bigode Então streifa, banga, ruxa, mata Puxa o Magi Go e dá um Seguindo na lá